Música E a âmbito de algo especial ministro de turismo azeano-Japão e a Tóquio, vice-primeiro-ministro, ministro acorre no assunto econômicos no ministro de turismo no ambiente, Francisco Calvoa de Lai, acompanhado do seu embaixador Timor-Leste e a Japão, o ex-embaixador do Japão do Timor-Leste, Iwan Kitahara, o que discute com o serviço do mundo com a área importante de ser. Durante o ex-embaixador do Japão do Timor-Leste, o suporte a Timor-Leste, o suporte a área de desporto, capacitação de recursos humanos no mundo e a área de ser. Encontro o vice-primeiro-ministro, o convida o ex-embaixador do Timor-Leste, no nível consolidado na parte da sua amizade na BMA-QIHA ou de contribuir na parte do processo de desenvolvimento nacional. Aderito Simenez, ZMN.